Serviço Público Serviço Público RCP, hoje de novo à conversa com Rita Gomes, intérprete de língua gestual portuguesa. Bem-vinda, uma vez mais. Obrigada. Uma mãe que já tenha conhecimento de língua gestual, quer passar esse conhecimento para outras pessoas utilizarem, seja em casa, seja na creche, como é que pode fazê-lo? Sim, é uma dúvida bastante frequente, porque os pais decidem fazer o workshop, decidem começar a implementar os gestos em casa, e o que acontece é que muitas vezes na creche não utilizam, ou depois a mãe vai trabalhar, o pai vai trabalhar e o bebê fica com a avó, com a madrinha, e essas pessoas também não utilizam o gesto. E às vezes têm aqui algumas reticências nessa utilização, não concordam totalmente com a utilização do gesto, não veem benefícios, e é difícil às vezes para as mães, para os pais, conseguirem desconstruir isso. Então, o que eu sugiro é, primeiro de tudo, a mãe mostrar que realmente é uma decisão dela enquanto mãe, e que para ela faz sentido e que há benefícios na utilização do gesto, e que nós, que somos familiares dessa mãe, dessa família, temos que realmente também estar dispostos a colaborar naquilo que para aquela mãe faz sentido. Em vez de só criticarmos e usarmos sempre o apontar, pensarmos que a mãe está a fazer aquilo que para ela é o melhor para o seu bebê, e podemos e devemos sim ajudar e acompanhar nesse processo. Em algumas sugestões para essas mães, que às vezes têm dificuldade em desmistificar aqui o uso do gesto e explicar os benefícios, sugestões que eu sugiro é começarem a partilhar mais informação com essas pessoas. Há diversas páginas de Instagram, YouTube e outras redes sociais que podem utilizar. Há uma newsletter do Baby Science Portugal mensal, que traz informação gratuita todos os meses sobre o programa, sobre os benefícios, perceberem que realmente faz sentido essa utilização. E na questão mesmo das creches, há a possibilidade de ir a uma instrutora à creche, a ver uma sessão de apresentação, mostrar os benefícios do programa, mostrar inclusive vídeos de bebês a comunicarem através de gestos e a terem a possibilidade do acesso ao nosso mundo, e nós ao mundo deles, na realidade é uma troca que existe aqui. E haver essa partilha com os profissionais e com os familiares ajuda a desconstruir muitas vezes estes mitos. Algo que pode ajudar aqui é, o Baby Science não nasceu ontem, não nasceu há um mês, já em 82 que foi fundado na América, e em Portugal temos representação desde 2017. Mas desde 2009 que há cá instrutoras a fazer esse trabalho, ok? Então não estamos a falar de algo de há um dia, estamos a falar já há anos de construção de estudos científicos que estão validados e que dá realmente fundamento ao programa. Outra questão que eu gosto de deixar sempre no ar, e que já aconteceu comigo também, é esse mito de, a minha avó criou 5 filhos, 2 netos ou 5 netos, e nunca precisou de usar gestos. Como é que agora eu vou usar com o meu bebê? Então essa sugestão acho que eu partilho com as pessoas que me questionam desta forma, deixo aqui para as mães que querem também comunicar com os seus familiares. Antigamente nós não usávamos telemóveis, quando começamos a usar eram uns enormes, com antenas, eu ainda me lembro da minha mãe ter um assim, e realmente comparado com o que hoje temos, e não passamos uma hora sem um telemóvel. Acho que nenhum de nós, principalmente os jovens de hoje, passa uma hora seguida sem estar com o telemóvel, não sei que esteja dentro de água e o telemóvel não possa entrar, ou então a dormir, não é? Então acho que temos que pensar aqui de as coisas estão a evoluir, e estamos a evoluir a nível da tecnologia, mas também estamos a evoluir para outras questões que podemos ajudar a nível de desenvolvimento, de comunicação, de acessibilidade, e para essa evolução ser feita tem que ser uma evolução por todos, da mesma forma que todos nós começamos a usar um telemóvel, essa evolução tem que ser para todos igual, e todos nós começamos a utilizar gestos. Na realidade já usamos, porque eu tenho a certeza que aquela avó, aquela madrinha que não quer usar gestos, é a mesma avó e a mesma madrinha que pede ao bebê para tirar beijinhos, ou a mesma avó e a mesma madrinha que pede para bater palmas, fazer o gesto a Deus. Então isto também são gestos. É só darmos gestos com outros significados, com o significado de comer, de beber, de leite, de mãe, é só isso, só muda o significado. Então acho que é esta a sugestão que eu deixo aqui às nossas mães. E muito bem. Muito obrigado, Rita Gomes, intérprete da Língua Gestual Portuguesa. Voltamos então de novo à conversa dentro de duas semanas. Obrigada. Serviço Público Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público Às 10h15 e 17h15 no RCP